Muitas vezes gamers também gostam de anime. Bem-vindos ao Level 5! Aqui nós escolhemos um tema e ordenamos 5 itens que merecem estar em nossa lista. Na seleção de hoje, separamos alguns dos 5 melhores animes baseados em jogos. Começando com... Número 5, Hyper Dimension Neptunia. Esse anime é repleto de referências em games. Tem o parque que lembra os jogos do Super Mario, uma garota que se veste de ouriço, bom, enfim, os jogos da franquia fazem muito sucesso devido ao senso de humor das personagens e de ter a sua temática em videogames. Este é um anime que merece ser assistido, principalmente por aqueles que conhecem os jogos. Agora eu tenho você! Ups, desculpa, errado, por favor. Ei, peraí! Rescua-nos! Número 4, Dragon Quest. Seu primeiro título foi lançado em 1986 e se tornou um dos jogos de RPG mais vendidos no Japão, contando com Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball como designer de personagens e outras estrelas para a criação do jogo. Logo, surgiram as adaptações, fizeram mangás e animes da série. No ano de 1989, surgiu o primeiro anime baseado no jogo Dragon Quest 3, com 43 episódios no total. Em 1992, fizeram outra adaptação para os animes, mas dessa vez sendo baseada no mangá que foi inspirado no jogo. Ah, e também lançaram o filme em 1996. Número 3, Blade & Soul. Esse MMORPG, que mistura artes marciais e mitologia, foi lançado em 2012. Rapidamente, ele ganhou um público com sua jogabilidade envolvente e as milhares de possibilidades de customização. Sua versão para anime foi lançada em 2014 pelo estúdio Gonzo, com um total de 13 episódios. Dentre seus vários pontos positivos que a destacam, a série conta com trilha sonora e arte. Número 2, Pokémon O que muita gente não sabe, é que a franquia começou com jogos para o primeiro Game Boy. E o sucesso foi tão grande que, na sequência, foram lançados jogos de cartas, animes, filmes e brinquedos. O anime que todos conhecemos foi ao ar pela primeira vez em 1997. Sim, a série já tem 20 anos, pois é. Chocante, não é? E seu sucesso foi essencial para consolidar a marca, impulsionando a criação de outras sagas e filmes para incorporar a franquia. Ah, vai dizer que não lembra da musiquinha. Número 1 Contava com um evento em que os personagens de Ragnarok The Animation estavam disponíveis para jogar em dungeons. Muito legal, né? E aí, concorda com a nossa lista? Tem alguma sugestão para a próxima? Não se esqueça de nos dizer qual adaptação você ama, tá bom? Inscreva-se em nosso canal para mais vídeos e até a próxima!